E aí galera, bom dia! Esse é mais um aí Davi no Japão Estamos aí na cidade de Fukuroichi E rumo ao serviço Vou pedir pra você que não é inscrito, por favor Já se inscreve aí, passa o dedo no like E compartilha também, né? Nas suas redes sociais aí Com seus amigos, tá bom? Aproveita e dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí Me acompanha aí desde o começo Pra saber onde eu trabalho E o que eu faço da vida aqui no Japão Vambora aí, ó Olha o tempão de chuva, cara Nós estamos no feriado Hoje é quarta-feira Estamos aí no feriado do Golden Week Hoje é dia 1º de maio Hoje o novo imperador vai tomar posse Aqui no Japão, né? E, cara, tá uma chuva, velho, essa semana Semana passada inteira, quase todo dia chovendo Eu tô levando a capa de chuva Tô indo com a parte de baixo já e bota Porque quando eu voltar, vai tá chovendo A previsão hoje é que 5 horas da tarde comece a chuva, né? Opa E, cara, agora as ruas vão ficar cada vez mais deserto essa semana aí, ó Pelo menos na hora que eu tô indo pro serviço, né? Porque a maioria dos japoneses são todos de folga nessa semana Nós estivemos lá na Disney, né? Esse final de semana que passou aí E, cara, domingo de manhã A expresso, a rodovia expressa aqui, né? Que é chamada de Kosoko É a rodovia onde você tem que pagar Uma rodovia particular você paga pra andar nela, né? E, cara, lotado, véi Congestionado o trânsito Os japoneses tudo saindo É, no domingo de manhã pra acampar E aí, no sábado Nós estávamos chegando no sábado de manhã lá em Tóquio Eu saí daqui, eu acho que era umas 5 e meia Saí 5 e meia daqui de Fokuroi E fomos lá pra Pra Disney, né? Cheguei lá, cara Chegando lá próximo de Tóquio Bem antes ali, já em Okohama Um pouquinho antes ali Depois de Gotemba Quem conhece aqui o Japão Cara, o trânsito já parou, véi O trânsito estava lento, 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 lento mesmo Falei, caramba, véi Nem parecia que era Uma expressa, né? Uma rodovia expressa Porque o trânsito é muito lento Aí quando chegamos lá em Tóquio A expressa lá dentro Lá é só duas faixas, né? Ali bem na área central mesmo Ali também é uma lentidão enorme, cara Puxa vida, né, cara? Se eu manjasse bem mesmo ali Conhecesse bem o lugar Eu tinha saído fora da expressa Tinha ido por baixo Talvez teria chance de ir mais rápido um pouquinho E no domingo a mesma coisa, cara Fiquei mais de uma hora enroscado no trânsito Vou passar aí no combine Comprar um negocinho Vambora acompanhando aí, ó Ver se eu consigo gravar aí Vou ficar quietinho Não vou falar mais nada A ver se eu sou Prontinho, deu certo aí, tentei, não dá pra ficar falando lá dentro, né, mas tentei mostrar pra vocês um pouquinho como que é ali Espero que vocês conseguiram ter visto, né, deixa eu virar aqui a câmera Um, dois, três, virou, aê, vambora Cara, é zoado, hein, véi, olha aí, você vê a rua vazia Aí eu lembro daquelas filmes, né, do deserto, onde você via aquelas bolas de feno, de sei lá do que é, de mato Quem já assistiu aqueles filmes de faroeste, quando o site fica deserta, passa aquelas bolas girando, né E aqui tá quase igualzinho, cara, nossa, é zoado, sei trabalhar, tá todo mundo folgado, né Folgado entre aspas, né, porque a galera aqui tá O que tem de gente fazendo aerobite aqui na fábrica que eu trabalho Nesse feriado Galera pega folga lá nas autopeças, olha aí como tá vazio a rua Galera pega folga aí na autopeça, eletrônico Corre pros bentoia pra fazer aerobite pra não ficar parado, né Parado aqui no Japão, cara, você gasta dinheiro, véi Cada dia que você fica parado aqui Você vai num restaurante, você quer comer um negocinho diferente Ou você, agora é a época do barbecue, né Nesse feriado agora os japoneses vão tudo fazer churrasco Que os brasileiros também gostam de fazer, né E como tá tomando folga, você não tem nada pra ficar fazendo o dia inteiro Reúne a galera e vai fazer um churrasquinho E aí é dinheiro que vai embora E como você não tá ganhando esses 10 dias aí que você vai ficar parado, né Começou Sábado e domingo Com mais É, não dá 10 não, dá 8 dias Então São 8 dias sem ganhar Só gastando É bom que descansa, né Eu quero me programar pro ano que Pro próximo feriado O Natsu Yasumi, né Que é o feriado de verão Eu quero parar também uns dias aí Vou pegar meus dias de férias remuneradas E vou Vou folgar também Pelo menos uns 3 dias aí Pra sair, dar um rolê Descansar um pouco a cabeça aí Nem o tiozinho não tá aí fazendo exercício hoje Se bem que também esse horário ele já não tá mais, né Ele vem mais cedo Mas tá bom Não pode desanimar não Bora trabalhar Ganhar o dinheirinho Fazer um pezinho de meia E guardando dinheiro aí Aí chega o finalzinho de semana Entra no carro e vai dar uma Uma passeadinha Essa japonesa que passou nesse carro preto E trabalha à noite aí na empresa Aí é uma japonesa meia louca Ninguém gosta dela, cara Ela briga com todo mundo Do nada grita, discute Busão aí da empresa aí Galera já sai cansado, velho Trabalhar à noite é zoado, hein Me ofereceram uns trampos Eu tava pensando em trocar de serviço Ainda tô pensando se eu vou trocar ou não Esperar passar o feriado aí Só que eu não quero trabalhar Nikotai não Nikotai o que que é? Ó o busão de Fukuroi aí Quem achou que não ia ver ele, né Passou aí Nikotai é você trabalhar Uma semana ou um mês de dia, né E a mesma coisa E o outro período à noite Tem Nikotai aqui no Japão de semana E tem Nikotai de mês De semana, se trabalhar semana de dia Uma semana à noite De mês, um mês de dia Um mês à noite Quando é de mês Eu acho que é até melhorzinho Não é que você acostuma mais Mas quando é de semana É zoado Arrebenta o peão, hein Você vê a galera aí bem Cansada, né Porque você não acostuma o corpo dormir direito Aí nesse caso Eu já prefiro Trabalhar só à noite Só que a auto-peça Geralmente eles Eles fazem desse tipo, né Nikotai Porque ninguém quer trabalhar de dia Porque de dia ganha pouco Então trabalho de dia E à noite Pra eles conseguirem arrumar funcionário Senão a galera não vai mesmo E aqui no meu bentoiazinho não É só de dia Ou só à noite, né Ou você trabalha Hirokin ou Yakim E aí me ofereceram um trampo ali Só que não tem hora extra R$1.400 a hora Já dá pra ganhar um dinheirinho a mais Só que é só a Teide Aqui na Yamaha E tem um outro trampo aí Lá em... Se não me engano é Daito Acho que é Daito mesmo R$1.400 a hora Tem duas horas todo dia Só que tem que ir de carro Dá uns 20 e poucos Caímos até lá E aí Não tem ajuda de custo Não tem nada Então eu tenho que ir 20 e poucos Quase 30 pra ir E quase 30 pra voltar Todo dia Aí Não sei se compensa, né Você tem que colocar o carro Você tem que ir E aqui no Japão Pra você andar Da Kim Hamamatsu Que tem 20 quilômetros Se você andar ali por baixo Você vai demorar quase uma hora Pra chegar Por causa do trânsito, né Principalmente horário de pico Você vai entrar aí no horário Que tá todo mundo indo trabalhar E vai sair no horário Que tá todo mundo voltando Então você perde uma hora pra ir Uma hora pra voltar Então Acaba Não compensando Talvez, né Eu faria mais hora Do que eu trabalhar aqui Então compensa Eu fazer a hora aqui mesmo Deixa eu virar aí Então são essas coisas Às vezes não dá pra pensar Só no dinheiro Que você vai ganhar por hora Tem que pensar no tempo Que você gasta Pra ir trabalhar, né Lembra que eu mostrei pra vocês? Deixa eu virar aqui Tava construindo essa barraquinha aqui, ó Olha lá É pra pegar a gordura, cara E processar, ó Deixa eu virar aqui Pronto Ó Tá vendo a gordura aí? Tudo isso aí é gordura processada As máquinas de processar Tira a gordura de dentro desse tanque aí, ó Essa caixona de concreto aí É a caixa de gordura Que pega toda a água da fábrica aqui Deixa eu mudar ali Aí Espera aí Agora a gente Ela pega toda a água da fábrica Eu vou virar depois pra vocês verem ali Joga ali dentro a água suja E processa ela Tá vendo aqui, ó Essa Esse paredão de concreto É tudo isso aí O senhorzinho trabalha comigo aí à noite Trabalhava, né Eu trabalhava com ele Ele tá trabalhando aí O senhor amando Japonês Então Toda a água que a gente usa Lá, água suja Cai aí dentro Processa Tira a gordura E faz aquilo lá com a gordura E aí depois Eu não sei se eles queem O que que faz Galera Obrigado pra quem assistiu até aqui E um forte abraço Da Vindo Japão Fui Tchau 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 Obrigado.